Música As equipes de base do Botafogo terão neste final de semana mais um difícil teste para se manterem na liderança do grupo 3 do Campeonato Paulista. Depois de terem disputado duas rodadas do Campeonato Paulista fora de Ribeirão e uma no CT Manuel Leão, as equipes Sub-15 e Sub-17 do Botafogo estreiam aqui no Estádio Santa Cruz. Neste sábado, a partir das 9 horas da manhã, enfrentam o comercial. O Sub-15 joga às 9 horas e o Sub-17 às 10h45 com entrada gratuita. Realmente o Comefogo é um jogo diferente, é um jogo que tem mais atrativos para a imprensa, para a torcida, para os próprios jogadores. Existe uma modificação maior, nosso time já está pronto, não tem muito segredo. Espero que a gente faça um bom jogo, até porque o comercial também é um bom time. E você jogar contra time bom, o rendimento é melhor, não existe aquela loucura. Eu espero que seja um bom jogo e que fique atento somente ao gramado. O Sub-17 venceu os três jogos que disputou e divide a liderança do grupo 3 ao lado do arquirrival, enquanto que o Sub-15 tem sete pontos e lidera isoladamente a chave. O técnico Luiz Carlos Júnior aguarda uma partida equilibrada neste sábado. O jogo mais importante, por se tratar de um clássico. Os meninos, apesar de terem 15 anos, já encaram um jogo diferente e a semana está sendo diferente, a preparação está sendo um pouquinho mais cautelosa, com um pouquinho mais de cuidado, porque se trata de um clássico e tudo pode acontecer. A princípio nós vamos manter a base que vem jogando, porque não tem por que mudar também. Teve uma partida com dificuldades lá em Sertãozinho devido à marcação, mas a princípio não muda nada. Para muitos meninos, a partida deste sábado terá um gosto especial. Será a primeira vez que jogarão um clássico come-fogo e também a primeira oportunidade de atuarem no Estádio Santa Cruz. Eu acho que a diferença daqui, com o campo que nós estávamos jogando, é que muitos não tiveram a oportunidade de jogar aqui, como outros tiveram o ano passado. E acho que todos vão ter um orgulho, vão ter uma vontade de estar aqui, porque é um lugar tranquilo, um lugar confortável, com a torcida apoiando todo mundo. E acho que todo mundo vai querer ter vontade de jogar, porque é um excelente campo e vai mudar muitas coisas.